Hoje tem o lançamento Botox Cenoura Forever Lease. Que tal conseguir cabelos sem volume, sem frizz e profundamente hidratados? E o melhor, com ingredientes naturais extraídos da terra? Olá! É muito bom te ver de novo aqui no Salão Forever Lease. Você vai ter o prazer de presenciar o nascimento de mais dois membros da família Botox Forever Lease. Tenho Botox de cenoura de 950 gramas. Ah, e também tenho de 160 gramas. A, B, C, K. É muita letra e muitos benefícios. Este Botox é rico em beta-caroteno e óleo de semente de uva. Mas não deixa de contar com ativos de alta tecnologia como ácido hialurônico. E a Liliane é nossa convidada para experimentar essa misturinha especial de ativos orgânicos. E o que é de mais avançado no universo dos cosméticos. Tá pronta, Liliane? É claro que antes a gente vai dar aquele trato nos cabelos com uma limpeza profunda. Que só o shampoo detox da Forever Lease consegue, né? A mesma qualidade dos nossos shampoos profissionais que acompanham as progressivas. E ainda com os benefícios do alecrim e o vinagre de maçã. E depois de duas lavagens, os cabelos estão preparadíssimos para receber essa fórmula antioxidante e nutritiva. Que vai modelar e tratar os fios de dentro para fora. Os cabelos já foram secos com uma toalha. Já podemos pôr as luvas e botar a mão na massa. Bom, nesse produto super cremoso. Depois dos cabelos separados em partes, nós vamos começar com uma mecha bem fina. Só um pouquinho de botox de cenoura já é suficiente para a transformação. E lembre-se de respeitar sempre um centímetro da raiz. E por falar em raiz... Epa, você deve estar se perguntando. Mas é teste de mecha e toque? Ah, garota esperta! É lógico que a gente já fez antes de começar a filmagem. E você aí deve sempre fazer antes de começar também. Esqueceu como faz? Tá no link? Tá nos cards. Por aqui a gente já tá terminando de aplicar em todas as meschas. E já vamos deixar todos esses ativos e vitaminas agindo nos cabelos. E o tempo de pausa é curtinho. De 20 a 30 minutos. Dependendo do seu tipo de cabelo, é claro. Simples assim. Enquanto isso, a gente aproveita para paparicar um pouquinho mais nossa modelo. E depois do tempo de pausa, a gente vai retirar um pouquinho do produto. Para facilitar o nosso trabalho na hora de pranchar. Se os cabelos são bem crespos ou resistentes, podemos apenas utilizar um pente fino ou médio, removendo só o excesso. E se os cabelos são apenas ondulados, removemos um pouco mais, com um leve enxágue e escorrendo assim com as mãos. Enfim, podemos secar bem com o secador e escova, fazendo o primeiro alinhamento e preparando tudo para a prancha. Agora uma super dica. Se você tem cabelos ondulados ou cacheados e quer manter sua curvatura, mas apenas diminuindo o volume e o frizz, este produto também vai te trazer resultados incríveis. É só utilizar um difusor no secador. E esquece a prancha. Mas voltando para a nossa modelo de hoje, que quer um visual mais lisinho, a gente vai de prancha mesmo. Não esqueça que a temperatura tem que ser exata, hein? Acerte a sua aí, conforme está vendo aqui no quadro. E agora a gente vai pranchar em mechas bem finas. Tudo isso com a tranquilidade de estar usando um produto sem formol, sem ardência dos olhos nem nariz. Para falar a verdade, o cheirinho é bem agradável. E agora que terminamos de pranchar, o processo é o mesmo tanto para quem deixou os cachos, quanto para quem preferiu alinhar mais os fios. Uma lavagem completa com shampoo e condicionador, para remover todos os resíduos do produto dos cabelos. Ah, e lembre-se que o shampoo de agora e das próximas lavagens deve ter o pH inferior a 5,5. Tem sugestões bem legais aqui na descrição do vídeo. E agora uma secagem bem simples com o secador e tá pronta pra brilhar. Botox Cenoura com ativos naturais e sem formol. Quem não tá curiosa pra ver logo o resultado? Gente, que cabelo é esse? Tá tão natural e saudável que parece que sempre foi assim. Quem vai dizer que acabou de fazer um realinhamento capilar, hein, Liliane? E você, miga? Tá esperando o que pra experimentar? No site da ForeverList tem botox pra todos os gostos e de todos os tamanhos. Depois posta o resultado nas suas redes sociais com a hashtag ForeverList, que é sucesso! Eu e mais milhões de pessoas, vamos ver como ficou, hein? Não esquece de deixar sua curtida pra gente e compartilhar essa novidade com todas as amigas. Tchau! Antes da aplicação de qualquer produto, é importante sempre fazer teste de mecha e toque na pele pra garantir que você não tem nenhuma alergia ou já perceber se pode haver alguma alteração na cor ou quebra dos fios. Isso porque existem algumas químicas incompatíveis com este produto, principalmente alisantes com guanidina, rené, amônia e outros tioglicolatos. Caso haja alteração na cor dos cabelos, é só utilizar em seguida máscara tonalizante ou matizadora adequada. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas no caso de colorações, aguarde 15 dias pra fazer novamente e só faça este tratamento que acabou de assistir após 15 dias da sua última coloração. Você pode lavar os cabelos nos dias posteriores ao tratamento com shampoos de pH neutro. Algumas sugestões também estão na descrição. Você pode reaplicar este produto a cada 50 dias.